Pelo menos 1 milhão e 300 mil aposentados no Brasil todo tem o direito a refazer o imposto de renda. A retificadora pode ser feita a qualquer tempo por qualquer contribuinte. Caso ela tenha aumento do valor da restituição ou diminuição do imposto a pagar, que ela é sujeita a alguma análise. Em princípio, a primeira análise é feita pelo próprio sistema. E caso o sistema em si não chegue a uma conclusão, é feita a análise manual pelo grupo de malha. Resultado da falta de informação aliada a um erro do INSS. Pode ter erro, tem que explicar a gente. Tem que estar muito mais atento porque a gente, por exemplo, eu que sou aposentado há muito tempo, a gente não tem as informações suficientes, então esses erros que eles cometem lá, nós não podemos pagar por eles. Eu acho que deveria ter muita informação na chegada deles ao prédio, ao local, porque eles ficam desnorteados sem saber o que procurar. Então deveria haver muita informação na chegada deles. De maneira mais clara. Mais clara e mais carinhosa. Nesta última semana da entrega da declaração do imposto de renda, o INSS fez um segundo informe, retificando o primeiro. O que significa que, dependendo do caso, quem declara pode gastar menos e quem tem a receber pode ganhar mais. Se ele teve um rendimento tributável, a base de cálculo dele para o imposto dele já foi abaixo dos 12.696, nesse contribuinte não vai ter nenhum efeito, ele não vai ter um aumento da restituição. O que significa que ele não vai ter nenhum efeito, ele não vai ter nenhum efeito.